Fala galera, estamos aqui no mercado e a gente vai causar no mercado que é churrasco na conta delegar. Churrasco não vai ser na minha conta churrasco. Eu queria que você baixasse aquela música que é uma mulherzinha que fala assim... Música Tem carrinho? Tem carrinho? Não é o câncer, mas como que empurrou? Ai meu deus! Tá quebrado esse eu acho, hein? É assim, ó! Ah, meu Deus! Pessoal, acho que esse daí tá quebrado, mano. Quebrou o carrinho? Você conseguiu quebrar o carrinho? Pelo amor de Deus, mano. Ele quebra tudo. Ele não pode parar a mão em nada que ele quebra, socorro. É nada! Vai! Ai meu deus! Deixa eu sentar aí. Deixa eu sentar aí só no carrinho. Vai, vai, vai. Fala que é de graça. Vai ver? Vai. Olha o corredor, mano. O corredor parece quando eu tava em coma. Aí você vê aquela luz no fim do túnel, tá ligado? Vai, você faz tudo aqui. Olha que boneca! Parece você, lindo. Obrigado, amor. Vamos. Ó. Deixa eu falar pra você. Se eu pedir um quilo de linguiça, será que eles vão entender que é salsicha? Rapaziada. Olha pra vocês duas segurar a vela pra gente, ó. Ó, vocês duas... Ai, que lindo! Vocês duas que fiquem segurando vela. Ó, e caso você for terminar comigo, tem pra macumba aqui, ó. Tem que ser do cavalo. Não, do santo. Porque você é muito cavalo, cara. Não é, não é. Tem que ser vela do Santo Antônio. Fazer um pedido pra você voltar. Olha pra mim deixar minha unha quando a gente briga, eu fico estressado. Isso daqui é o palito de dente seu. Nossa! Olha! Olha! Quando você me trai, eu vou pôr um beijo em você. Isso daí é pra você não morder a fronha. Pra você não morder a fronha. Aqui! Eu vou dar uma cueca pra você de presente. Olha! Quando a gente casar, eu lavo louça pra você. Tome! Pode levar tudo no meu nome. Tá no meu nome. Leva que já tá pago. Tem fudentão? Mano, a gente tá causando aqui dentro do mercado, tá ligado? E é isso aí, depois do encontro lá que a gente teve lá, rapaziada. A gente encostou aqui no mercadinho aqui e eu fui convidado, né? Porque eu não vou pagar nada, mano. Convidado não paga nada, tá ligado? Convidado não paga nada. E eu vou pegar, mano. Eu não vou pagar nada, rapaziada. Tá tudo dele, ó. Ah, frango. Eu tô fitness, então eu tenho que comer frango. Você tá ligado, né? Você tem que comer frango, mano. Que carne vermelha, ó. Carne vermelha é proibido, mano. Essa zona aqui não pode. Frango! Eu vou comer um frango. Vai ser o tipo de frango, rapaziada. Mano, eu vou ficar pra cá, tá ligado? Ele que vai gastar lá. Eu não vou pagar nada. Você me convidou pro churrasco, não convidou? Não, mas que carne vermelha é pro churrasco? Pega linguiça e frango. Ah, eu vou comer linguiça aí. Sabe o que você faz? Leva carne moída pro espeto. Nossa, fala uma carne pra churrasco. Carne moída, leva a carne moída pra grelha. Não, não tem dinheiro. Meu pai que deu o cartão aquele dia lá, nem paguei a fatura. Quanto quilo? Quanto quilo? Leva em gramas, né, mano? Duas gramas pra mim tá bom. Dois quilos tá bom ou mais? Tô fazendo dinheiro. Dois quilos dá mesmo? Dois quilos? Pra mim? Pra mim, né? Dois quilos. Só a grelha, né? É. Você vai fazendo a grelha? Não, pô. Você falou que ia deixar fazendo espeto? Mano, ó, eu não sei de nada. Eu não vou pagar, certo? Ele que chamou pro churrasco, mano. Hoje eu não vou pagar nada. Tá tudo de graça. Se foda, mano. Carvão? Aquilo lhe dá pra assar dois quilos de carvão? Dá, pô. Doze quilos. Não, só dois quilos de carvão. Não, não. Doze quilos pra assar dois quilos de carne. É. Leva linguiça. Leva linguiça. Leva linguiça? Levo. Você leva? Olha que da hora. Quando a gente for acampar lá na Barbaros, pra acampar na Barbaros, a gente vai levar isso daqui. Viu? Ó, pra acampar na Barbaros, a gente vai levar marshmallows. Mano, vai levar marshmallows. Tem palito, mano. Tem tudo aqui, tá ligado? Vamos levar. Ó, você tá gravando iogurte, né? Iogurte. Hidratado. Vigor. Tem que ter vigor na vida. Vigor. Eu não tenho dinheiro. Só pra mais um. Você que se vira aí, que eu não tenho dinheiro pra nada, velho. Ó o coraçãozinho. Ó, o meu é o seu. Coraçãozinho do meu é o seu. Ai, que lindo. Mano, caralho do céu. Quer linguiça? Você vai levar linguiça? Vou. Você vai levar linguiça? Você gosta de levar linguiça? Não, corta isso, cara. Não, corta nada, mano. Eu nem vou. Eu vou falar pro editor não nem editar essa parte. Eu vou falar pra ser a parte principal. Você gosta de levar o quê? Corta linguiça, cara. Você gosta de grossa ou fina? Grossa. Por fina nem abaixa as tuas. Grossa queima mais rápido? Tá. Grossa queima rápido, não queima? Queima. Vocês estão indignadas, né? Muito. Com o tamanho do carrinho. Porque eu acho que não vai caber tudo aqui. Senta aí dentro. Viu? Você pegou 3kg de carvão? Era pra pegar 12kg. 12kg de carvão. Ô, eu vou ficar sentado aqui. Você leva eu? Levo. Você levou. Você leva eu sim? Vai. Vai quebrar o carrinho, não pode. Ainda vai ser expulso daqui. Vou ter que pagar um carrinho. Nem dinheiro eu tenho pra isso. Você gosta de linguiça de porco? É que eu tô 3 dias sem tomar banho. Eu gosto de suja. Quando eu faço cozido eu gosto de rabo. No cozido eu gosto de rabo, mano. Ó. Tem chinelo. Tem chinelo. Vai querer levar chinelo pra fazer também? Vamos. Fazer chinelo. Fazer chinelo. Fazer um chinelo mal passado. Ó, Deus. Me dá uma luz. Me chamaram aí pra um churrasco. Eu sei que eu não vou pagar nada, tá ligado? Quer convidado, né, amor? Temos um problema. Convidado não paga. Temos um problema. Aqui já deu 200 reais. Eu só tenho 20 reais na carteira. Sabe o que você faz? Fala pra ela assim, ó. 200, você faz os meus 20 reais vezes 10. Já era. Já era. Fala que amanhã você pode pagar daí. É verdade. Você fala assim, ó. Morre o seu arquivo, né? Anota. Camisinha da Brama é muito ruim. Ai, meu Deus. Não, não é. E é apimentada, hein. Eu vou falar pra vocês. Isso daqui entre quatro paredes chega daí. Ela estremeceu o telhado. Meu Deus. E olha lá. É pra chamar a galera toda pra resenha quando é surubão. Não. Que horror. Ela vai servir aí? Eu não bebo. Eu... Eu hoje tô... Tô naquele pique. Pô, eu tenho energético em casa. Tem? Quanto é energético? Olha, olha. Esse aqui é o cabarelo. Cabarelo. O bebê cabarelo tem que ficar por aqui. Não vai dar pra voltar pra Barbaros. Não vai dar pra voltar lá pra Barbaros. Não vai dar pra voltar lá pra Barbaros. Não vai dar pra voltar lá pra Barbaros. Barbaros. Nossa, fizeram bastante compras. Não tá pra pouca carne. Oh, eu acho que é muito carvão pra pouca carne. Tem nota fiscal? Nota fiscal? Não, eu só nego imposto. Oh, sua linguiça tá pálida. Tá meio pra mim morto. Faleceu. Faleceu. Tá, porra. Você teve R$2,00. Eu só tenho R$20,00. Vamos piorar a câmera. Viu? Deixa eu falar. Eu sou convidado. Eu não vou pagar nada. Você tem que trabalhar 3 dias pra pagar isso. Você não tá desempregado que você falou? É verdade. Eu recebo o auxílio emergencial. Você tá trabalhando na roça? Nossa, você teve que R$2,00. Não fala em valores pra mim. Não sei. Eu não sei. Não falo sua língua. Fala, você tem que pôr... Dois? Dois. Você e o Anderson. Leva em cima do carrinho. Vamos levar lá. Vai. Solta na descida. Chama o Anderson. Vai pagar ou vai marcar? Se o meu pai tivesse queimado aquela volta dele. Olha o dedo do chinelo. Senta. Como que você senta? Senta no carvão. Você não gosta de pau queimado? No carvão. Por que você gosta? Quanto que eu tenho que dar? Você tem que ter isso. Tudo. Mano, eu sou convidado lá do churrasco. Ainda tem que pagar. Fui. Cadê o carro? Vai. Cadê? Vai. Vou sentar em cima... Sentar em cima da linguiça. Vai. Tá filmando? Tá filmando? Tá de graça. Vamos que vamos. Nossa, você não beijou ainda ela? Você não vai comer ninguém. Nossa, você vai tomar... Isso aí pra botar comigo, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, tchau.